A segunda-feira começou quente e com sol entre nuvens em quase todo o estado com algumas aberturas de sol. Apenas no sul e no extremo oeste é que tem um pouquinho mais de nebulosidade. Vamos ver como é que está o tempo em Itajaí. Faz sol por lá, um pouquinho de nuvens, o dia deve ser quente, amanhã já está com 24 graus. E agora imagens de Júria Internacional em Florianópolis, sol brilhando aqui na capital catarinense. Temperatura é a mesma de Itajaí, também faz 24 graus nesta manhã de segunda-feira. E esse tempo seco vai predominar até o final da tarde de hoje, quando um sistema de baixa pressão atmosférica se desloca do Rio Grande do Sul e provoca instabilidades. E aí pode chover em grande parte do estado de Santa Catarina e faz gente muito calor. Vamos às máximas para esta segunda-feira? No oeste catarinense temos máxima de 31 graus em Xancherê, 30 de máxima em Chapecó. No Planalto Norte e Norte catarinense, máxima de 31 graus em Jaraguá do Sul, 32 em Joinville, com possibilidade de chuva ao longo do dia. No Vale do Itajaí, litoral norte, máxima de 32 em Blumenau, 31 em Balneário Camboriú. Na Grande Florianópolis, as temperaturas variam entre 31 de máximo em Florianópolis, 32 em Palhoça. Lá no sul catarinense, onde pode chover também no final do dia, temos máxima de 34 graus em Araranguá, 34 em Criciúma, portanto bastante calor no sul. Na Serra Catarinense, temperaturas mais amenas, 29 de máximo em Curitibanos, 28 em São Joaquim. Amanhã o dia começa com chuva em alguns pontos isolados do oeste e a partir da tarde, então as pancadas acabam se espalhando por todas as regiões do estado. Mesmo assim, o tempo fica bastante quente, assim como hoje. E os próximos dias vão ser de sol entre nuvem durante o dia e chuva no final da tarde. Os detalhes eu te trago amanhã aqui na Central do Tempo.